Mesmo diante do atual cenário econômico ocasionado pela pandemia da Covid-19, para 2021, as perspectivas de investimentos por parte da iniciativa privada são positivos para Três Lagoas, viu gente? Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, os investimentos para a instalação e ampliação de indústrias somam mais de 400 milhões de reais, com a previsão de geração de mais de 500 novos empregos aqui na nossa cidade. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, algumas empresas já iniciaram as obras de expansão e outras devem começar no próximo ano. Nós estamos fechando o ano de 2020, apesar de todos esses problemas que aconteceram, nós estamos fechando o ano de 2020 no que diz respeito à geração de empregos e indústrias aqui em Três Lagoas de uma forma positiva. Algumas indústrias, uma já começando com a sua expansão aqui em Três Lagoas, que vai gerar em torno de 300 novas vagas de emprego já para o próximo ano, ela vai se tornar a maior produtora de embalagens alimentícias plásticas do mundo, a unidade dela aqui em Três Lagoas. Foi uma batalha, que nós falamos até uma batalha fiscal, que o município concorreu com uma grande capital aqui do nosso país e Três Lagoas são vitoriosas nisso aí. Qual é a empresa? É a Anchor. Nós temos também a própria IFC Cobrecom, que produz fios e condutores elétricos. Nós estamos com o processo dela aqui de doação de uma nova área, que eles vão duplicar o tamanho da fábrica deles aqui. Nós temos a Andresa Bordados, que na verdade ela produz cama, mesa e banho principalmente. Também ela já está com as suas obras adiantadas, vai abrir novas 120 vagas de emprego já para o próximo ano. Essa já está com a obra em andamento? Essa já está com a obra em andamento. A Anchor também já iniciou as suas obras de expansão. Nós temos a NIT, que trabalha com fios, fios de algodão aqui em Três Lagoas, que também já iniciou suas obras e vai aumentar mais a quantidade de oportunidade de emprego para o ano que vem. Então, se nós formos fazer uma análise, principalmente no que diz respeito a Mato Grosso do Sul, nós estamos iniciando o próximo ano aí já com praticamente 500 novas vagas de emprego com essas indústrias aqui em Três Lagoas. E justamente por isso, nós podemos falar que estamos fechando com um ano positivo, apesar de todos esses problemas. Para 2021, também está prevista a instalação de uma fábrica de papel. A primeira indústria de beneficiamento de fibra curta de celulose para fabricação de papel higiênico, toalhas e guardanapos de papel, prevê investimento de R$ 190 milhões e geração de até 200 empregos na operação. A obra já era para ter começado, mas a empresa aguardava autorização para execução de um sistema de captação de água no Rio Paraná. Eles têm uma matriz na cidade de Guarulhos e uma parte da fábrica também em Itacoacetube, em São Paulo. Nós sabíamos a seriedade. O problema maior é que quando você tem que utilizar áreas que não pertencem ao município, por mais simples que seja a passagem de um duto, para que você possa utilizar as águas do rio, que é o que eles necessitam aqui principalmente, você necessita que outros órgãos estranhos da administração municipal e estadual, no caso até algumas empresas público-privadas e privadas principalmente, elas têm que autorizar você a utilizar o espaço dela. E o que aconteceu é que eles estavam já necessitando de seis anuências de algumas empresas e tinha uma empresa que ela demorou um pouco mais. Nós não podemos falar que demoraram por razões corretas que eles queriam realmente fazer a entrega da administração. Não, é porque é o estilo, é o jeito deles trabalharem. Então, ontem eu fui informado pelo empresário de que, pelo menos no que diz respeito às anuências, todas foram concedidas. Eles estão dando entrada essa semana junto ao Imaçu aqui no Estado. E aí, a partir do próximo ano, já com o empréstimo junto ao FCO, que eles também solicitaram, já liberado, eles iniciam essas obras aqui em Três Lagoas. E vamos verificar no final dessas obras, início de entrada de operação dessa fábrica de papéis aqui em Três Lagoas, se formos contar vagas direta e indireta, serão mais de 500 vagas aqui para o nosso município. Três Lagoas é considerada a capital nacional da celulose por ter três fábricas na cidade, mas o município dispõe de outras indústrias importantes, como destaca o secretário. Nós temos várias outras grandes indústrias aqui, indústrias que disponibilizam 150, 200, 400 vagas de emprego. Nós temos aqui um exemplo, uma fábrica aqui de refrigeradores, de geladeira, que é a maior aqui da América do Sul, que está localizada aqui em Três Lagoas. Tem essa fábrica aqui de produtora de embalagem plástica para alimento, que vai ser a unidade dela aqui em Três Lagoas, vai ser a maior do mundo. Então, quer dizer, Três Lagoas desponta como principal polo industrial de Mato Grosso do Sul e até de ampla região aqui no Brasil justamente por isso. Nós estamos atraindo cada vez mais empresas de grande porte. E a nossa principal preocupação durante esses três, quatro anos, agora concluindo o primeiro mandato do prefeito Ângelo Guerreiro aqui na Secretaria de Desenvolvimento, foi justamente isso. Não é aquela preocupação de você sair garimpando e querendo trazer milhares de empresas para cá. Nós viemos com uma política principalmente de pensar, primeiro nós temos que cuidar daqueles que estão aqui com a gente, nós temos que dar apoio e verificar o que pode ser feito. E foi o que nós fizemos. Nós nos preocupamos muito com as indústrias já instaladas aqui no nosso município, sabíamos e sabemos do potencial de cada uma, e é justamente por isso que essas novas vagas de emprego estarão sendo ofertadas e oferecidas à população a partir do próximo ano.